Música 250 marcas nacionais e internacionais e cerca de 20 startups do ramo da educação expuseram seus produtos na 26ª edição da Bet Educar 2019, que aconteceu no Transamérica Expo Center, em São Paulo, entre os dias 14 e 17 de maio. Lançamentos e inovações tecnológicas para os gestores de escolas foram apresentadas no maior evento do ramo na América Latina. Muitas empresas apostaram na aprendizagem por meio da cultura maker, em que se aprende fazendo. A Mundo Maker, por exemplo, integra a grade curricular das escolas com projetos mão na massa, que percorrem áreas como programação, ferramentas manuais e fabricação digital. Já na Zoom, o primeiro contato começa com a tecnologia analógica, por meio de montagens de máquinas simples, atividades em papel craft, jogos para resolução problemas e vai até a programação de robôs, desenvolvimento de projetos e inteligência artificial. A MMP Materiais Pedagógicos aposta na vivência lúdica para o aprendizado da neuromatemática. A empresa levou para a feira centenas de jogos que estimulam o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. A SAI Digital oferece às escolas tecnologia educacional, assessoria pedagógica efetiva e, principalmente, hiperatualização, onde assuntos relevantes são inclusos nos livros no mesmo ano de seus acontecimentos. A Astral Científica trouxe itens laboratoriais para diversas áreas, que vão desde modelos anatômicos para estudar o corpo humano e bancadas didáticas compactas até robótica educacional. Alguns expositores trouxeram multibrinquedos externos e internos para montar o Espaço Kids nas escolas. A Canton trouxe uma mentoria para professores em uma espécie de coaching. Também foi possível ver nos estandes muito material sobre robótica, softwares para gestão educacional, plataformas digitais, sistemas de ensino, gamificação, escolas de inglês, entre outros. Quem visitou a feira também teve a oportunidade de assistir a diversas palestras e participar de workshops sobre o mundo da educação. Legenda Adriana Zanotto